Não quero mais ser mais Não quero mais pegar Não quero transgredir Só quero te servir Quero ser mais fiel Quero ser mais fiel Quero ser verdadeiro E no meu coração És o único És o último e o primeiro Eu quero estar Em tua casa Meu Deus O teu poder Meu Deus Quero sentir Não há lugar Melhor do mundo Tu que estás Vem aqui a sua família Aqui na frente Rapidinho que eu quero orar por você Vem aqui na frente Sai do seu lugar Meu Deus Meu Deus Meu Deus A palavra está limpando Meu Deus Desci Isso aí meus queridos Vem aqui na frente Chega com a sua família Fica do lado da sua família Quem está com a família aqui Fica do ladinho dela Se em Deus O meu Deus Amorado! Abraço a mulher da tua família! Fecha o teu sonho e abraça a sua família! A abenura é porque meu Senhor é extraordinário pra você nesta noite! Vai ter essa do matrimônio! Vai ter milagre dentro do seu lar! Vai ter milagre dentro do seu lar! Vai ter milagre dentro da sua família! A graça de Deus vai estar dentro da tua história nesta noite! Não vá andar Meu Deus! Vai ter milagre dentro da sua família! Vai ter milagre dentro da sua família! Vai ter milagre dentro da sua família! Se você entender que a palavra traz intimidade Não importa o que esteja morto! Não importa se é projeto! Não importa se é sonhos! Não importa se é filho que abandonou a igreja! Não importa se é saúde! Ele nesta noite está dando vida! Ele está dando vida! Ele está dando vida! Quem acredita? Ele está dando vida! Senhor! Em nome de Jesus Pai! Eu oro neste momento por todos que estão aqui! Cada família! Cada lar! Em nome de Jesus eu abençoo! E aquilo que estava morto dentro do lar! Começa a ter vida! Começa a ter vida! Se a enfermidade seja curada! Se falta paz! Receba paz! Se falta união! Receba união! Em nome de Jesus! Eu quero estar! Em nome de Jesus! Eu quero estar! Eu quero! Eu quero estar! Será diferente Em nome de Jesus